Fala amigos, vou falar desse vídeo do pré-jogo de Ceará e Vitória nesta quarta-feira lá em Fortaleza às 19h Jogo pela quarta rodada da Série B 2023 Olha só, tem novidades na lista de relacionados, tem jogador que ficou de fora E tem centroavante sendo preparado para domingo É isso mesmo galera, este é o seu canal, canal Furança Rubro Negra E esse amigo aqui, para quem não me conhece, Marcos Guedes, beleza? Vamos seguir com as informações nesse vídeo Se puder meus amigos, aquele joinha aqui embaixo, para ajudar nosso canal, beleza? Sei que é chato pra caramba, mas dá essa força aí E também se inscreva no nosso canal, Furança Rubro Negra Ative os sininhos de notificações, para você ser avisado todas as vezes que a gente subir um vídeo Quero mandar um grande abraço especial para o Matheus Melo e também para o Antônio de Souza Os dois primeiros membros aqui do nosso canal Se você quer ser membro e fazer parte deste projeto, tem um botão aí, seja membro Clica aí por apenas R$ 4,99, o valor simbólico para você apenas nos ajudar E se você está interessado em concorrer a uma camisa oficial do Esporte Clube Vitória Por apenas R$ 15,00 lá no site da Axé Rifas, do meu amigo Edson QR Code na tela e link na descrição desse vídeo, beleza? Olha só meus amigos, Vitória relacionou 22 jogadores e tem novidades, beleza? Vou falar para você a lista, hein? Dalton, Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo Camutanga E abaixa aí Ian Souto, ficou de fora da lista Beleza? João Vitor, Felipe Vieira, Marcelo Zeca e Railan Andrade Fumaça, Thiago Lopes, Léo Gomes E a novidade, Diego Torres, que não vinha sendo relacionado Vai para o jogo, na verdade viajou com a delegação do Vitória Vai ficar à disposição do treinador Léo Condé Rapaz, no vídeo de de manhã, mais cedo Eu falei treinador Léo Gamalho Meu Deus do céu, é tanto Léo, é tanto Matheus Que a gente fica doido, rapaz Mas seguindo com a lista Giovanni Augusto, Gegê, Mateuzinho, José Hugo Uelder, Rafinha, Osvaldo e Trelles Esses aí são os 22 relacionados Inclusive, há umas duas semanas O treinador Léo Condé tinha dado entrevista que o Vitória ia começar a relacionar 26 jogadores Também para os jogos fora de casa Coisa que não vem acontecendo Vitória tem relacionado apenas 22 jogadores mesmo Meus amigos, principal jogador do Ceará Você vai se lembrar dele Eric Jogou no Vitória em 2018 Foi rebaixado, na verdade, em 2018 com Vitória É, Eric é um dos principais jogadores do Ceará Jogador de beirada, atacante De beirada, extremo, beleza? Mas o nosso Léo vai muito bem preparado, rapaz Que defesa consolidada, ô maravilha E eu vou cravar o meu placar É 2x0 pro Vitória Liderança isolada Melhor ataque, melhor defesa Não tenho medo de errar, sabe por quê? Porque o esquema tático do Vitória Está muito consistente E individualmente o Vitória Tem jogadores que realmente tem feito a diferença Então estou muito seguro Tranquilo Porque A confiança, meu amigo, voltou E o Vitória É sim Não apenas pelos resultados conquistados Mas pela forma que vem jogando É o favorito ao título da Série B 2023 E amanhã é 2x0 pro Vitória Olha só Conforme notícias aqui Divulgada pela própria assessoria do Vitória Atacante centroavante Léo Gamalho Está sendo preparado para o jogo de domingo Contra o Atlético Goianiense Então é isso aí Notícia importante Centroavante Centroavante está de volta para domingo Beleza? Não para amanhã Não para esta quarta-feira Pois a delegação já está em Fortaleza E Léo Gamalho não viajou Dionísio continua todos os dias aí Já fazendo preparação física Dando voltas em campo Pegando confiança Marco Antônio já também está na transição Mais uma semaninha aí Já deve estar de volta Então é o Vitória recuperando também Os lesionados Beleza? E uma das novidades meus amigos É do Vitória Que vai ter agora Banheiros para criança no Barradão É isso mesmo É novidade do clube aí Já tinha feito Já tinha divulgado para vocês aqui A reforma dos banheiros Banheiro feminino E vai ter também banheiro para crianças É o Vitória aí Se modernizando 10 mil ingressos 10 mil check-ins realizados Para o jogo de domingo Teremos casa cheia Barradão lotado E aquela festa que você está acostumado a ver De fogos de artifício Fumaça Vermelho e preta E aquele grito inesquecível Da torcida Os imbatíveis Se é para matar Se é para morrer É meus amigos É o Leão fazendo História Nos vemos depois do jogo Meus amigos Nos vemos depois De mais uma vitória Do Leão na Série B Então até o próximo vídeo Com certeza Mais três pontinhos Para a gente aí Dormir feliz de novo Mais uma vez Beleza? Então tamo junto Um grande abraço para você Excelente quarta-feira E aguardamos aí Essa brilhante vitória Do Leão Valeu galera Tamo junto E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto